Vou pegar, pô. Também o Thiago não ajudou que ele colocou no ar. Olha lá, olha lá, tudo... Olha lá, olha lá, vai encerrar a linha na torre. Aí, ó. É a febre. Olha o nó aí, olha o nó aí embaixo. Fez nozinho aí, ó. Pô, mano, mas aí você vai pincar toda a linha, velho. Vamos baixar? Vai pro lado ali, ó. Poxa, vai aguentar nem desliga. Muita força, mano. Vai pra outra? Vou colocar a linha da frente, ali, ó. É chilena? Não, é linha pura. Será? Será que eu vou de novo, cara? Hã? Troquei porque aquele lá foi pra oficina, blog. Aí, sinceramente, não. Só que eu tô gastando mais. Não, fizeram também. Só que gasta mais. Só que eu assisti no bolso. E, olha lá, a camerazinha... É, mano. Começar a postar vídeo lá. Ó, a chilena aqui tá lisinha. É, tem que filmar tudo, mano. É, tem que filmar tudo, mano. É a realidade. Tem que filmar a realidade. Olha lá, o safado ali, ó. Olha aquela nossa caminha ali. Fazer igual o Cato do Hell, ó. Correr atrás dos filhos? Deixa eu arrumando outro ali. Vou botar uma carretilha. Eu vou arrumando outro. Não, é tudo que é conteúdo, né? É, mano. Epa. Vou colocar no canal. Já é o canal dele, hein. Vamos se inscrever aí, ó. Serol. Serol passado. Aí, tá. Vou começar tudo aí nesses lugares aí, mano. Começar a gravar. Que eu já vou pro festival, né, mano? Quer criar o canal? Isso aí é com o tempo, né? Você vai crescendo o canal e vai... É, vai pegar um pouquinho mais. Ganhar no papelzinho e... Isso mesmo. Pegar a câmera melhor pra frente, né? É. Mas de início essa aqui tá boa, pô. Pega de boa. Ainda mais, tipo, lá no terminal é relo curto. É. É, tem que ser aquela que pega longe. É, tem que ser aquela que pega longe. Senão... Que nem os celulares não filmam. Da hora que você vieria partindo assim, mano. É. É sensacional, né, mano? É foda, hein? Tá. Fala, bota lá, bota lá. Bota aí, mano. Vai, vai. Vai pôr da onde? Lá da frente ou daqui? Lá da frente lá, né? Ih, o rapaz já vai calçar, cara. Aí, ó. Lá, lá, ó. Aí sim, hein. Vai pôr da onde? Vamos pôr da aqui mesmo aqui. Aí sim, hein. Aí, ó. Esse daqui é o do Armando, ó. Eu pedi pra mim testar aqui. Aí, ó. É o mesmo. É o mesmo, mano. É o mesmo. Top, top, mano. Daqui mesmo? Vai. Vai. Tá a força do caramba, mano. Vai. 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 O vento tá bom hoje, hein. Vai. 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 Vamos cagar, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ô, pode confiar nessa linha aqui, né? Pode, bota a linha, safarinha Ai, que vovado, falei aí Mas aí não vai pegar na câmera, né? Ah, vai pegar na câmera, né? Então joga, então vamos ver o que vai dar Ele vai ganhar Ele vai subir Ele vai subir Você viu ele largando? Vamos ver Ele tá forte, mano A largadinha dele se pegar É uma largada pequena Quando você vai cortar ele, e outro não vai vir buscar? Vai tomar desse jeito que ele tá vindo ao louco Pior que tem que... Ele só vem se der estilhante, mano Vai levar os dois Calma aí, calma aí Ixi, Maria Papelaria Pode vir com a linha esticada, amigão Estilhante, mano Estilhante, mano Estilhante, já tava armando já Estilhante Não tinha o que fazer, mano Não tinha o que fazer, mano Mano, olha a linha Segura Não tem como fazer, mano Sei nem como que a linha aguentou Ficou pro chão Olha lá Olha lá Boiando Não sei nem se pegou Olha ele vindo Olha ele vindo Olha lá, ali Aí, ali, ali Aí, ali Tiago Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa Os dois, foi os dois Olha o Tiago O Tiago vacilou na hora que ele foi polinha no chão Você quer levantar? Não, não Não, não Não, não Não, não Não tem um refeito Ai, caramba Pior que na qualidade O cara tava desbicando Aí, se você fez assim, ó É Aí, já Tem que ver ele tatar Tem que ver ele tatar Tem que ver ele tatar Bom, pelo menos foi os dois Foi os dois Foi os dois Eles saíram no prejuízo Foi dois deles? É, já Deixa eu voltar Já Olha, deixa Mano, que vento, hein, velho Quer florar de baixo, Tiago? Parar de baixo Agora, mano Vê? Lá da casa do Rodrigo? Não, dá aí, mano É um mau vácuo, mano É, tá demais Mano Cê é louco Muxa é top, velho Muxa pra puxão Eu que gosto de puxar, mano Cê é louco Sobre o magnão mesmo Um peixinho ali Olha pra parado Aonde? Lá embaixo Olha Olha, é pra peixão essa Olha, esses peixões aí são grandes, né? Não É, é 34 por 34 Não, mas essa linha nesse tempo não dá não Passar não Não dá Tá? Tá muito grande Tá? Você quer tomar ela por cima ou por baixo, Tiago? Ela não fala assim e ia roubar Ela tem assim Aquela tem um cabelo de tirena Não, vai me derrubar Oi? Não, não pare isso pra mim, não Eu vou entrar embaixo então Vou lançar com você enroscado na torre Deixei enroscado na torre e deixei ele esticado Vixi, ela está indo já? Vem lá! Aí, o Thiago conta o que o Alho, hein? Você está para lá? Não sei lá Caramba Cuidado para quando você largar, ele não largar junto, hein? Entendi Olha, ele já está te acupando, ele vai descer Vai pensar que vai aproveitar a barriga dele, mano Aqui está Vamos gravar Não aguentei, não aguento, mano Você é louco, o vento está forte, mano Olha, agora sim Olha, ele já enrolando já Ai, não digo não, você quer que ele venha na mão? Deixa ele vir, então, vamos lá Os cara já viu que perdeu dois? É, deixa ele vir na mão, não digo não Olha, também do jeito que o cara está vindo ali, mano Você sabe que é para a gente tomar relo, né? Quando o cara põe muito velho assim, mano Olha, ele quer ser o estirante, mano Olha ali, mano Eu não vou puxar não, não vou puxar não, gente Deixa ele, assim não tem graça Para ter emoção, agonia no vídeo do... Vai na mão, vai na mão Ah, eu já tinha enrolado na carretilha Já tinha passado ele na carretilha, já, mano Nossa Nossa, eu já tinha cortado na mão, velho Ele vai puxar Vai, olha, olha, olha Vai, olha Ah, eu tinha cortado aqui, ó Eu tinha vindo aqui, ó Tem que ter emoção Tem emoção, só não tem graça Ai, caramba Olha como que vai e vai, mano Com a prensa isso daqui, hein Bora Bora O baixo agora, né? É italiano, é brigado Então é que você esteja filmando Deu uma pinto aqui Precisa ver a resolução dela Tá 1080 Eu gosto de você ver se eu vou querer gravar de novo Aí você, bebê Só não desliga pra um lado, ó Falei que ele ia estar zozado Falei, pôs aí Falei, pôs aí Olha, pôs aí Olha, pôs aí Com isso daí, amigão Dá uma saída de banco A coisa sobe o seu Nossa, eu tomei de novo Filho da mãe, hein Você foi? Foi Cortou e aparou o seu, quer ver? Olha lá, cortou e aparou Eita porra Cortou Ai, que de mim ainda, mãe Ai, caramba Seu irmão, isso aí Seu irmão, isso aí Acho que Filho do Thiago Deixa eu ver Tá piscando, mano Tá piscando E aí, cortou Cortou o aparão Ah, ele foi, mano Quebrou a linha dele Aê, eita Foi os dois cheios de linha, mano Os dois Não, o dele estourou lá Não, o dele estourou aqui, ó Acho Tava preso em algum lugar ali, ó Olha que bonito O balde mandado, mano Se dá naquele tamanho Naquela distância Ele não pega aqui a câmera, não Pegou na chilena ainda? Não sei Ainda não Ah, tem outro, hein Tá aqui Olha lá, o bagulho vai embora, ó Deita fazendo peso no seu Cuidado, mano Se tem caradão, assim Cuidado com o carro naquele Passar aí Levar a salinha Cai Caramba, o bagulho Leivou mesmo, mano Mas eu sei lá Não vai chegar ali Nem se fudendo, vai Não vai chegar ali Nem se fudendo, vai Não, não chega lá, não Acho que na edição Que você estava ali Já não pega tanto A bagulha Subindo O seu tá pegando altura Tá, tá muito longe Você abriu a lata Chegou aqui, você abriu a lata Não, eu ia abrir Porque eu parei de ver Pra ele voltar pra cima Ele dá um toque em linha Tá ligado, ele vai subir Dá uma força Vai acertei na manjuba de novo Poderia estar trampando